Aê, estamos de volta no novo set, testando o som, testando a luz, a luz ainda também está, mas vamos ver o que a câmera aí do computador faz, com o nosso amigo Dan Dan, Dan Vantari, de novo aqui em cena, agora com sua devida áurea celestial, aí vamos ver se, aos poucos eu aprendo a botar bem em cima, mas ok, por hoje vamos nessa. Estamos aqui, mais uma vez, com a nossa querida série Jyotsha Namastê, segundo ano, série Nakshatras, e agora em um novo set, em uma nova, digamos assim, aventura, namastês, vamos que vamos galera, vamos lá, chegamos aqui a algumas simbologias. Temos uma vaca, e temos a teta da vaca, uma simbologia importante. Temos aqui Braspati, que é quem vamos conversar hoje. Temos também o símbolo de Shani, Saturno, que é regente dessa Nakshatra. Temos o elemento de água, temos uma seta, uma flor e um círculo, todos eles também têm símbolos dessa Nakshatra. E também temos esse arquétipo de Júpiter, aparecendo na imagem do Prashtri Vedi. Temos a lua, representando Karakarashi, câncer. Temos aqui essa questão da ordenha, de uma maneira mais específica, que é uma questão importante dessa Nakshatra. Temos aqui o elemento da roda, também que é um dos símbolos, assim como o círculo, um dos símbolos dessa Nakshatra. Esse triângulo aqui, nesse momento eu ainda não consigo decodificar com clareza, mas aqui aparece também uma cabrazinha aqui atrás, que faz parte da iconografia que eu não consegui alcançar ainda, mas vamos nessa. Bom, então, no Karakarashi, a gente tem Punarvaso, que é de Castorripólox, a gente tem Puxa, que é uma Nakshatra que está inteira em Karaka, e a gente vai ter Aslecha também no próximo vídeo. Bom, então, aqui, essa é a parte mais do meio para o final, daqui dessa constelação que é de Câncer Sideral, Karakarashi. É o número oito nessa nossa grande história, então vamos recapitular, botar aqui o Kafa em ordem. Yashwini nasceu, não, desculpa, Yashwini foi gerado, Mbarani nasceu. Aí, veio crítica, começou a ter algum grau de forma. Veio Rohini, virou uma criança. Aí, veio Rigashira, com a capacidade de correr e buscar o mundo, os porquês, etc. Aí, veio Arra, com os seus primeiros momentos, digamos assim, aborrecentes. Botando para quebrar, procurando novos horizontes, fazendo com que as coisas saiam de um lugar protegido e se jogando numa busca mais intensa em relação à ideia do eu. Aí, depois disso, vem para o Narvaso, digamos assim, dar uma primeira acalmada. E começa a considerar que não vai ser necessariamente sempre da forma como quer. Vai ter algum aprendizado em relação àquele processo de adolescência, etc. Chegando em puxa, há uma certa maturidade. E essa maturidade se expressa de uma forma emocional. Enquanto aqui, em Punarvaso, Karakarashi estava começando a botar, digamos assim, um pezinho, uma apada para fora. Aqui, a gente está inteiramente dentro de Karakarashi. Com todas as suas, muitas emoções. Com todo o seu processo de amadurecimento. Que a gente poderia colocar também, com 16, 17 anos, de uma maneira biológica. Ou com 20, qualquer coisa, num mundo moderno, onde as pessoas, contemporâneos, onde muitas pessoas ainda com 20 e tantos anos, ainda estão, digamos assim, aprendendo a ser quem elas são. Mas, basicamente, o fundamental é independente da idade. Aí, a questão da idade já começa a se perder um pouco, como uma coisa tão fechada e definida. É o momento onde a questão da maturidade, do processo de amadurecimento emocional é fundamental. Opa! Eu botei aqui a nakshatra de Aslecha. Não era para ser a de Aslecha, que era para estar... Era para ser a nakshatra de... Puxa! Ah, é por isso. O nome aqui está errado. Depois eu vou consertar, mas, basicamente... Se vocês verem assim... Depois eu ajeito isso. São três estrelas e a estrela que, basicamente, é tida como referência dessa nakshatra, é a nakshatra... É a... Com o nome Al-Tarf, segundo os árabes. Lembrando que, quanto menor o número, mais visível é. E o segundo livro do plástico, outra vez, é teta, gama e eta, cancre. Que são aquelas coisas em... Como é que é o nome disso? Grego. Vamos adiante. Então, essa é a nakshatra de número oito, certo? As primeiras nove radias. Processo de expansão da consciência na forma de energia, não ainda enquanto matéria. Aí as primeiras três radias, as segundas três tamas e as terceiras três, que é o que a gente está... Sete, oito e nove, sátua. No sentido de que é o processo de fechamento, conclusão daquele ciclo, daquele terço. E dentro desse terço final, tem o primeiro como radias, o segundo como tamas, o terceiro como sátua. Sempre mais ou menos essa ideia. O primeiro do processo expande, o segundo do processo dá forma, o terceiro do processo elabora. Então, a gente está no processo de expansão da energia, da consciência enquanto energia, processo mega, do primeiro terço das vinte e sete, as primeiras nove radias. Aí dentro desse processo, a gente está no terço final. Que é de elaboração. E dentro do processo de elaboração, a gente está no momento de dar forma. Ou seja, essa nakshatra tem uma capacidade muito boa de fazer com que as coisas fiquem quase prontas. A nakshatra é posterior, a jazneja é para, digamos, terminar a história. Bom, o desejo fundamental dessa nakshatra, num lugar no David Froehle, está escrito que eu possa possuir o esplendor do conhecimento espiritual. Em outro lugar, aqui no livro da Divine Forces of Lunar Nakshatras, aparece um pouco diferente, como sendo o principal... O principal... Padre. Mas o principal oferecedor. E aí a gente vai falar um pouco sobre isso agora. Uma das características que a gente vai ver é que, dentro da cultura védica, é mais ou menos assim. O processo de criação foi feito aqui no, digamos assim, está sendo terminado. Digamos, a gênesis na nossa terminologia. E aí, o que acontece? Acontece num determinado momento, quando quase tudo está pronto. Aquilo dali, digamos, é embalado para presente. E aí, no momento que é o Natal, ou qualquer coisa que seja, abre-se o presente. E esse momento, digamos assim, de gerar ignição, de fazer com que a coisa aconteça, é num momento onde é descrito que o céu e a terra, eles voltam de alguma forma a estarem harmônicos, se conectar. E isso se manifesta do céu, trazendo água para a terra, nutrindo a terra, permitindo a vida na terra. E a terra emanando-a, ou através do fogo, a fumaça de volta ao céu. De uma maneira de agradecimento a esse entendimento desse ciclo infinito do céu, do divino nutrindo a matéria, a terra. A terra, de alguma forma, reconectando e acessando o divino através do fogo, através do elemento de sacrifício, que é a palavra que é muito mal traduzida. Então, é esse o processo. Do céu para a terra, que é a base superior descendo para baixo, e a base de baixo subindo para cima, de alguma forma. Esse movimento de tensão explode uma pressão, uma força, um shakti. Bom, então, a potência, digamos assim, sutil, celestial, é a capacidade de fazer essa reverência. E, digamos assim, base inferior, a base terrena, é a pessoa que faz esse oferecimento. E aí, está traduzido como aquele que é o reverendo, aquele que faz a reverência. Mas uma palavra boa também, que tem super a ver com essa nakshatra, é o devoto. Isso é muito bom, né, senhor nakshatra. Bom, e dessa tensão, desse desejo de poder oferecer, de acessar o conhecimento espiritual, do conceito do Logos, da capacidade de oferecer, com o oferecedor embaixo. Tudo isso gera uma potência, um karma, que é a capacidade de criar energia espiritual no ambiente. Criar a vivência da espiritualidade no ambiente. Essa é uma tradução melhor. Bom, então, até aqui, a gente já falou sobre alguns elementos básicos dessa nakshatra. A gente vai falar agora dos símbolos e também do bruhaspati, que é o nosso foco principal. Esse gotra, ele está ainda na mesma, digamos, classificação do que está no Ashuini. Então, essa nakshatra, nesse sentido, faz parte da mesma família que a nakshatra do Ashuini. Relembrando, esse saptarish, se você boiou aqui nesse ponto, eu te peço para assistir os anteriores, principalmente o do Ashuini. É relacionado a esse, digamos, a essa linhagem, que está sendo, digamos aqui, traduzida como uma coisa muito leve, uma coisa com muita velocidade, uma coisa com muita capacidade de mudar o percurso, uma coisa com uma linhagem com essa característica, assim, meio vata, essa característica meio ágil, é uma palavra boa para isso. Bom, e aí a gente tem que ver como é que a gente, digamos, concilia isso com todas as outras características dessa nakshatra que tendem a ser nada de leve, nada de rápido, mas vamos adiante. Então, sobre a direção, está no livro da Komila, esse daqui que eu mostro sempre, de nakshatras, the star beyond the zodiac. E aí está ali, ela sempre dá no início de cada uma dessas nakshatras, uma tabuazinha, assim, eu não sei se dá para ler direito, mas ok. E aí, aqui, a gente aos poucos vai, digamos, desenvolvendo isso, mas ela bota a questão da direção aqui, leste. É, ao contrário do que o Prash Trivedi coloca no livro dele, que é um que eu sempre mostro. Hoje eu não estou com o livro do Ben Pihari, esse daqui é o do Prash Trivedi, que também é um livro interessante para esse processo de pesquisa. Como as coisas ainda estão meio encaixotadas. O outro livro ainda não apareceu, algum dia ele volta. Mas vamos lá, para a parte fundamental da sessão de hoje, que é falar sobre símbolos e sobre o Devatan, o Prashasput. Então, nesse livro da Rade, de nakshatras, the divine forces, começa na página 69. E vai ter uma coisa que eu vou falar, que não é daqui, que é no livro da Komela, mas vamos que vamos. Bom, então, Prashasput é associado a Guru, Júpiter, mas não é exatamente a mesma coisa, ok. Guru, Júpiter, é uma coisa que desempenha a função de Prashasput, mas Prashasput não é necessariamente Guru, nesse sentido do Júpiter. Prashasput é um Devata prévio a, digamos assim, a classificação desses Grahas. Ele é uma função, ele é uma potência do divino, tal qual todos os outros 26, 27 Devatas. Bom, então ele tem essa potência, ele tem essa habilidade de criar um ambiente sagrado em um local qualquer. Esse som de Prashasput, ele tem a capacidade de fazer com que a palavra se transforme em, que o uso da palavra transforme o lugar em um lugar sagrado, um lugar onde você encontra a sua alma, um lugar onde você entra em contato com o seu coração. Não é à toa que isso está dentro do signo de câncer sideral, Karakarashi. Então, essa potência é a capacidade de fazer com que uma coisa muito simples, pode ser uma flor, pode ser um velho calção de banho, um dia pra vadiar, um mar que não tem tamanho, um arco-íris no ar, depois sentir o arrepio do vento que a noite traz, e um disque-disque macio que brota nos coqueiras. Então, assim, E nos espaços serenos, sem ontem nem amanhã, dormir nos braços morenos, na tarde de Itapuã. Só com palavras, alguma coisa virou. Aí você vai perguntar, bom, o que isso tem a ver com espiritualidade? Espiritualidade não precisa ser entendida de uma maneira tão estrita, no sentido de um templo, uma pessoa de joelho rezando. É um sentimento de conexão, é um sentimento de pertencimento, é um sentimento de amorosidade, é um sentimento de um conforto, um prazer dentro de si, não só porque você está vivenciando através dos sentidos, mas porque você está se conectando internamente também. Ok? Então, esse foi, digamos assim, o nosso exemplo abrasileirado. do Brahmavarachasa, que, bom, deixar claro, às vezes vocês vão ver isso escrito só com C, tá? Mas o C em sânscrito tem o som de Tchã. Bom, que nem quando é Tchai. Não é para ler Khae, não. Bom, então, nesse sentido, essa capacidade de fazer com que o mundo sutil do céu e o mundo denso da terra se conversem, isso é essa capacidade de Brahmavarachasa, fazer com que haja essa sensação de integração e principalmente de que ritos são necessários para reintegrar a matéria à consciência. Porque a consciência meio que sempre flui para a matéria, mas nem sempre a matéria reflui para a consciência. E isso é a prática espiritual, isso é através do teu Dhinacharya, através... Aqui no Brasil a gente ainda não tem muito esse conceito dos Yagas, etc. Mas basicamente seria você fazer pelo menos um mantra todo dia, uma saudação do sol todo dia, alguma coisa nesse sentido. Ok? Bom, então existe bastante características importantes em relação à função, vamos chamar assim, a potência de Brahmavachasa, mas uma das coisas que é importante é a característica de fazer com que sempre a verdade seja muito evidente. A falar a verdade é aquilo que gera essa potência, independente se ela é agradável ou não. Falar a verdade é uma das coisas mais potentes que existem na face da Terra e é o que faz com que cada palavra seja como um provão. Aí tem a questão aqui da relação de Indra com Brehaspati e tal, mas por hora, como a gente ainda não falou muito de Indra, não cabe muito ficar falando do Indra Brehaspati, mas a ideia é que às vezes com palavras, como Martin Luther King, você consegue fazer muito mais do que ações e exércitos. Um dos maiores poderosos exércitos que existem são exércitos de palavras. E essa capacidade de fazer com que as palavras transformem o ambiente em um ambiente sacro-santo, não precisa necessariamente ser uma igreja, eu repito, é uma característica muito importante dessa nakshatra. E também a capacidade de inspirar as pessoas a seguirem adiante em momentos que não são momentos tão, digamos assim, confortáveis. Basicamente, essa nakshatra é uma das nakshatras mais elogiadas do zodíaco. Essa hiponarva, assim, dificilmente alguém vai falar alguma coisa contra. Não quer dizer que isso sempre vai dar um resultado bom e que isso é sempre um mar de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Mas essa é uma nakshatra que tem uma capacidade muito grande de fazer com que as pessoas vivam bem na Terra. E esse arquétipo de Brihaspat é o entendimento de que para você viver bem na Terra, você precisa sacrificar a matéria no sentido de reconectar ela com o espiritual. A ideia de fazer um fogo, e no fogo jogar arroz, jogar guia, o que seja, é mostrar o nosso entendimento, nossa postura interna de que tudo que a gente nasceu e teve na Terra é, de alguma forma, uma manifestação do processo divino de consciência. E quando a gente reoferece isso ao divino, a gente não está fazendo isso porque o divino precisa. A gente não está fazendo isso porque o divino gosta. A gente está fazendo isso porque isso permite a gente internamente acessar o lugar aonde a verdade de que tudo que vem do divino volta para o divino. É uma experiência interna. E não um rito necessariamente só um rito externo. É claro que muitas vezes isso se perde. Mas, bom, aí já é um outro detalhe. Então, Enie, filho do sábio Angiros, ele tem a função de dar conta, de orientar seguro dos devas, mas isso é uma função que ele, digamos, aprende com o tempo. Aí tem umas outras questões, assim, que têm a ver com os grahas. Da história do... da esposa do Brehaspat, Tara, ser ou, digamos assim, ou ela se apaixonar, ou o Chandra se apaixonar, que é o Lua. Depende da versão que vocês escutarem. Depois eu devo divulgar uma outra série que eu fiz sobre os grahas, só que ainda está no processo de edição. Bom, e aí tem tanta história do Brehaspat em relação a Chandra e Buda, que vai ser o papel de que, relativamente, Brehaspat, ele sempre é, digamos assim, convencido por uma pessoa muito inteligente a ser professor dele, mesmo que seja o filho do cara que traiu a sua esposa, uma pessoa, entre aspas, assim, não aceitável, bastava. E tem também a relação entre Brehaspat e Shukracharya, que é de uma tensão entre Brehaspat ser o orientador dos espiritualistas e Shukracharya ser o orientador dos materialistas, respectivamente traduzidos como Devatas e Asuras. Mas, é muito, isso depois, na outra série vai ficar um pouco mais clara, que fala bastante sobre isso, é muito importante ressaltar que até Brehaspat faz coisas, assim, não muito elogiáveis dentro de uma ética, digamos, mais purista. Tem um momento que estava rolando uma guerra por conta dessa história do Lua ter raptado Tara e falar não vou devolver e aí rolou uma guerra. e aí os materialistas e os Asuras foram brigar com os espiritualistas por conta dessa confusão aí. Mas, basicamente, o mais importante é que Shukra, depois de um tempo, decidiu fazer uma penitência para aprender a renascer, a reviver os mortos. E, nesse processo, como ele era um cara muito decidido, Indra e Brehaspat falam temos um problema porque se ele conseguir o que ele quer ferrou aí não vai ter provão que dê conta. E, nesse momento, Brehaspat manda Indra mandar a filha dele para, digamos, conquistar Shukra e evitar que ele conseguisse esse mantra Sandivani, esse mantra de renascimento. Bom, não consegue, pelo menos no primeiro momento. E depois, como o Shukra conseguiu, ele manda o filho meio que escondido para se tornar um discípulo de Shukra para conseguir esse mantra para que os espiritualistas não fossem completamente destruídos pelos materialistas. Então, assim, a gente tem uma visão no ocidente muito de anjo e demônio, onde anjo faz tudo que é certo, demônio faz tudo que é errado. Não é bem assim na cultura verde. O negócio é um pouco mais cinzento. Ainda que tenha um lado mais branco e um lado mais preto, ou seja, um lado mais espiritualista. e um lado mais materialista. Mas nem tudo é sempre preto, preto, branco, branco. E uma outra história que eu acho que vale a pena citar aqui é pelo fato de, como a gente falou, essa nakshatra é governada por Shani. Ela é a nakshatra número oito. Sempre a penúltima nakshatra do ciclo de nove é governada por Shani. E basicamente, se você for ver, está em câncer que não é um signo teoricamente muito bom para o Saturno tal. Teoricamente, essa era para ser uma nakshatra onde Shani funcionaria bem. Segundo Prashtri Vese, funciona bem. Segundo Akumila, não. E aí, ela fala uma história que eu achei interessante. Nunca tinha visto, mas vale a pena citar. Que é que existe um momento onde Shani pede a guru para Brihaspati para ser o professor dele. Mas Brihaspati nega a possibilidade dele se tornar seu estudante até que ele assuma uma forma humana. E aí, que é na forma de Sauri. Não conheço ainda muito esse nome. Primeira vez que eu vi. E depois de um tempo, ele percebe que eu não fui ensinado suficientemente por Brihaspati porque há uma tradição na cultura védica de sempre que você termina seus estudos você pede ao seu guru qual é o dakshina dele, qual é entre aspas o pagamento. A retribuição é uma palavra melhor. E Brihaspati se nega a pedir o dakshina e quando o guru pede o dakshina é um sinal de que você está aprovado como estudante. E aí depois Shani vai estudar com Shukra o que tem bastante a ver com a relação forte entre Shani e Shukra mas isso foge um pouco o tema aqui. O mais importante é dizer que essa é uma nakshata que coordena de alguma forma tanto a energia de lua Chandra pelo fato de ser Karakarash com a energia de Shani que é o regente dessa nakshatra segundo Vinshotra Dasha e Brihaspati no caso guru isso tem um efeito um pouco instável que dependendo de como a pessoa levar dependendo de qual padata cada uma dessas coisas etc e tal isso pode funcionar muito bem ou pode haver um certo antagonismo esse antagonismo é importante porque muitas vezes isso está em algum dos textos eu acho que não dá comigo se Shani está mal ali isso vai ter uma tendência a brigar com o mestre espiritual isso é uma coisa a ser observada mas se Shani está relativamente bem ele vai conseguir ajudar a dar estrutura para esse processo espiritual para sintetizar essa é talvez a nakshatra mais bumbum virado para a lua junto com a anterior a próxima vocês vão ver ela é um pouco menos digamos assim tranquilona e a gente vai chegar em Asleisha na próxima ok pessoal estamos de volta grato pela paciência com o nosso intervalo de mudanças mas nosso novo set está pronto espero que vocês tenham gostado namaste